Tá tomando algum medicamento? Não. Tá bom. E seu histórico médico? Eu tive colite há uns meses atrás. Me deram asteroides também. Tive febre alta e dor de cabeça por umas semanas, mas pensei que era gripe. Tá bom. Vamos analisar o seu sangue e eu vou fazer uma radiografia pro meu superior ver. Melhoras, tá bom? Muito obrigado. Por favor. Avisou a senhora Voslate que eu... Voslate. Levente. Eu vou deixar vocês sozinhos. Como conseguiu não mudar nada? Quantos anos passaram? 21 de outubro de 1995. A última vez que te vi. Oi, Golin. Bem-vinda. Minha mãe tá na sala dela? Não, eu fui ver um conhecido que tá internado. Ah, quem é? Ele se chama Levente. Estão no quarto 2015. Obrigada. Quem é Levente? Quem será esse Levente? Você estava no Vietnã ou algum lugar assim, não foi? Voltei faz um ano. Sua esposa veio junto? Minha esposa? Eu nunca me casei, Voslate. Como assim? Me disseram que você tinha casado. Não casei. Você se casou, mas eu não consegui. Cancelei no dia da cerimônia. Eu nunca tive ninguém na minha vida. E por que não? Por que você acha? Voslate. Tá tudo bem? Mãe, não me deixa preocupada. Tá segurando minha mão. Você... Minha pressão caiu um pouco. O que você disse? O que foi? Vou falar com o Ali sobre o fundo. Eu ia te falar isso quanto antes. Muito bom. Fala com ele. Você tá bem? Eu tô falando que eu vou encontrar o Ali. Esu, faz o que quiser, tá bom? Eu vou descansar um pouco. Pegou na minha mão. Olá, senhor. Ah, acho que o senhor é amigo da minha mãe. Só vim dizer um oi. Sou a filha da Voslate, Esu. Filha? Por que que tá me olhando assim? Eu sou um velho amigo da sua mãe. Desculpe, foi só um sorriso. Me emocionei quando te vi. Você parece sua mãe quando era jovem. É... Entendi. É... Bom, espero que o senhor melhore logo. Muito obrigado. Falou com a senhora Voslate? Não consegui. Eu entendo. Ela é assustadora. Quer que eu vá com você? Não, não é isso. Aconteceu alguma coisa com a senhora Voslate. Parecia doente, foi estranho. Que estranho. O que será que aconteceu? Rápido! Os resultados das L estão prontos. Os dutos biliares se alacaram. As paredes estão inflamadas. Este tecido cicatricial vai limitar o nosso campo de visão. E se a gente tentar ir por cima do umbigo? Se tentarmos uma colessextectomia laparoscópica? Mesmo assim, o campo de visão fica limitado. Se fizermos uma operação aberta, apesar de toda a inflamação em volta, veremos a vesícula biliar melhor. Exatamente. Vamos fazer uma cirurgia aberta. Vá descobrir se o remédio está funcionando ou não. Você cuida da senhora. Já vou. Como está se sentindo? Olha! A cor da sua urina está voltando ao normal. Quer dizer que o remédio está funcionando. Doutora Nasli. Fala. Quanto tempo eu vou ficar aqui, mais ou menos? É. Você será operada, Zélia. É um procedimento simples, mas te darão alta em alguns dias. Então eu vou ficar aqui só alguns dias. Você não quer voltar para casa, Zélia? Olha, me escuta. Sua mãe te fez algum mal? Não, não, não. Tudo bem, tudo bem. Calma. Sou sua médica. Pode me falar qualquer coisa. Mas, deve saber que sua mãe está doente. A minha mãe não está louca. Não, nós não dissemos isso. É, mas todo mundo diz isso. Olha, sua mãe tem uma doença que faz ela agir assim. Mas vamos curá-la. E sua mãe vai ficar bem. Tá bom? Não tem nada para se preocupar. O que está acontecendo? Meu coração. Meu coração. Eu estou sem ar. A saturação está caindo, Nasli. É taquicardia. Aumenta o nível de oxigênio. Vou ministrar o diluente de sangue. Vamos fazer uma toracometria. Rápido? Está tudo bem. Respira devagar. Calma, já vai melhorar. Com licença. Já vai melhorar. Vamos, rápido. Pronto. Vamos, vamos. Doutor. Doutor Ferman. Os resultados da senhora Aizel. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos precisar operar a mãe também, Ali. E o tumor aumentou a pressão sobre os tecidos em volta. Doutor Ferman. É possível uma pessoa deixar outra pessoa maluca? Isso é possível? Quer saber se uma pessoa pode enlouquecer a outra pessoa? Está me perguntando mesmo isso? Ali. Sabe por acaso quantas vezes eu bati a cabeça na parede por sua culpa? Ou sabe quantas vezes eu me pego rangendo os dentes nesta idade ali, sabe? Ali, você... Oi, do que o senhor está rindo, Vi? Eu estou vendo que o senhor está rindo, é. Eu perguntei por causa da senhora Aizel. Não acha estranho o tumor gerar psicopatias a partir dos medos dela? É só um tumor. É difícil de entender. Ali, eu vou te fazer uma pergunta. O que você acha que o doutor Adil diria se ele estivesse aqui? O cérebro é o único território inexplorado em toda a Terra. Isso mesmo. Mas será que ela vai melhorar de vez quando tirar o tumor? Fisicamente, sim. Toda a dor vai parar, mas uma coisa não podemos curar. O dano da violência psicológica. Ela sofreu por anos e mesmo com mil cirurgias não apagaríamos isso. Você sabe, não se esqueça. Olá, desculpa interromper. Posso falar com a Alí uns minutos? Quero perguntar uma coisa sobre o fundo. Mas, é claro. Encontre o neurocirurgião, descubra o horário dele e me avise, certo? Tudo bem, doutor. Pode deixar. Nome, Zeliais Dogan. Idade, 13 anos. Gênero, feminino. Médico responsável, professor associado, ferme erigite. Você teve embolia em uma das veias que alimentou um pulmão, Zelia. Olha ali, consegue ver? Chamamos de êmbolos de polímero. Como isso aconteceu? É, encontramos um coágulo grande na sua perna. Ele se soltou e foi pra lá. Ainda não sei como isso aconteceu. Tem algum medicamento que esteja tomando e não tenha dito? Não. Como eu ia encontrar algum remédio? Você tomou algum chá de ervas ou alguma coisa parecida? Chá de tomilho. Toda vez que eu fico com ânsia de vômito, o nosso vizinho, Fadimi, faz um chá de ervas pra mim. Chá de tomilho. O tomilho retarda a coagulação. Não beba mais, tá bom? Agora vamos colocar um filtro pra evitar mais coágulos. E vamos fazer a cirurgia amanhã. Vamos começar. O que vocês estão fazendo comigo? Vamos pôr um catéter. E não pode ser em outro lugar? Não é possível, querida. Calma, deita relaxada, tá bom? Prometo que não vamos te machucar, tudo bem? Vamos começar. Zélia. O que aconteceu aqui? Eu caí. Zéla, você foi a sua mãe que fez... Eu já disse que eu caí. Sim, tá certo. A gente acredita em você. Não é mesmo, seu Vi? Uhum. Vamos lá. Doutor, podemos falar? O que foi? A Zélia teve embolia, já está melhorando, mas nós temos outro problema. Qual? O corpo está cheio de feridas. Você acha que foi a mãe dela? Ela não quer me dizer. E se foi ela mesma que fez? Eu quero dizer, e se estiver se machucando, por que não encontrou outro jeito? Doutor, não diga isso. E a mãe dela está com um tumor no cérebro. Nasli, está tudo bem, nós vamos resolver isso. Uma coisa por vez, mas faça ela falar primeiro. Nós temos que saber a verdade, não acha? Só depois nós agimos. Agora vá. Ah, Arif Zeliha Dursun Armet. Assim a gente vai ajudar todas as crianças. Vou fazer um estudo detalhado, mas queria confirmar com você e... Ez, o que é que sua mãe tem? Você também percebeu? Estava parecendo um zumbi. Sim, 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 sim. Tem um amigo dela internado aqui. Eles são velhos amigos. Pensei que talvez fosse por isso. É possível, mas eu nunca tinha visto ela assim. Eu não vou falar com você antes de falar com a sua mãe. Quê? O que ela tem a ver? Ela tem tudo a ver. Tem alguém aí? Senhor, está tudo bem? Meu estômago. Meu estômago está doendo muito. Entendi. Espera, eu já vou trazer os médicos. Olá, senhor Levente. Eu sou o doutor Tanju. Eu examinarei o senhor. Me deixa ver. Está cheio de erupções. Parece que vai estourar. Não prenda a respiração, por favor. Inspire, respire. Isso. Não. Não são erupções. São vermes. Zélia, querida. Você tem feridas como as das pernas, na mão e nos braços. São muitas. Não é possível que seja tudo porque você caiu uma vez. Você não precisa acreditar. Eu não ligo. Olha, eu vou te ajudar. Não importa o que seja. Eu prometo. O que você vai fazer? Vai arar a terra no meu lugar? Vai limpar as ervas daninhas? Quer que as suas pernas fiquem assim também? Quer ficar arranhada de espinhos? O que você vai fazer? Vai cozinhar para os bebês no meu lugar? É isso? Um deles tem três anos. E o outro tem cinco. Eu que cuido deles. Vai trocar as fraldas? Cortar a lenha? Eu não sou tão forte. Me machuco toda vez que eu faço isso. O que vai fazer? Me ajudar com tudo? Você faz tudo isso sozinha? Desde que meu pai morreu, minha mãe só fica procurando a minha avó. Quem mais ia fazer? É a minha culpa. Não, nada disso é sua culpa. Então me fala, porque minha vida é tão difícil. Olha, nós vamos curar a sua mãe. Eu prometo que ela vai ficar bem. Vai poder cuidar de você. As duas vão para casa. Tá bom? Eu prometo. Olá, senhora Aizel. Como está? Os resultados do elétrico que a senhora fez estão prontos. Aquela Nasli está cuidando da minha filha? Sim, a doutora Nasli Gulengu está cuidando dela. Não sua sogra. Sei muito bem que ela não é minha sogra. Como está a minha filha? Tivemos que cuidar dela, mas agora ela está muito bem. Vamos operá-la amanhã. Eu quero muito vê-la. Essa decisão não é minha, mas eu vou levar os resultados do seu exame para o doutor Ferman. E vou perguntar para ele. Se ele autorizar, eu venho te buscar e a gente vai lá, tá bom? Muito obrigada, doutora. Só uns minutinhos, eu já volto. Tá bom. Maldita. Maldita. Sua suja maldita. Você é uma suja, sua louca. Maldita. Chega. Maldita. Maldita. Você é você. Você tá louca, Aizel? Você tá louca? Você é louca. Você é uma suja. Eu não sou suja. Maldita. 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 Louca. 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 Então você quer morrer mais cem vezes, não é, Nasri? Vai morrer mais cem vezes. Eu entendi muito bem, Nasri. Você vai ver só. Maldita. Maldita. Como é possível ter vermes no meu estômago? O senhor já esteve em alguma zona tropical? Sim. Sou fotógrafo, vivi no Oriente por muito tempo. Mas voltei há um ano. Tem mais alguma coisa? Primeiro vamos ver as fezes. Depois tomamos uma decisão, tá bom? Mas não tem nada pra se preocupar, tá bom? Descanse. Ah, e por um acaso, tá tomando algum medicamento? Não, doutor. Eu perguntei. Eu tomo, sim. Eu tomo medicamentos. Então por que você disse que não estava tomando? Bom, eu não disse porque achei que não era relevante. Sou bipolar. Tomo remédio há anos. Vermes esféricos parasitórios, também conhecidos como nematóides. Então o que vai acontecer? Então os vermes se instalaram no intestino há alguns anos. E como deram esteróides quando ele teve colite, o sistema imunológico ficou suprimido e os vermes se desenvolveram. Tá bom. Então tratem ele. Senhora Vuzlat, os vermes, eles já chegaram na pele. E então? Quer dizer, a maioria dos pacientes com um quadro tão avançado não sobrevivem. Eu sinto muito. Não seja ridículo. Eu já falei com o doutor Tanju. Não me importa o que o Tanju diz, não me importa. Façam algo. Tratem ele agora. Senhora Vuzlat, se acalmem. Eu entendo, eu compreendo que é uma pessoa importante para a senhora e estamos fazendo o que podemos, mas nesse vídeo... Traga o Ali. Nós também somos médicos. Ele tá morrendo, o que o Ali pode fazer... Cala a boca! Não tenho nada a ver com suas inseguranças. Encontre o Ali pra mim. Ele vai conseguir dar um jeito. Como quiser, senhora. Maldita! Com licença, tá procurando alguém? Cadê a Nasli? Lá embaixo. O paciente tá tendo um ataque. Desfibrilador, rápido. Aqui, doutor. Um, dois, três, já. Adrenalina agora. Tudo pronto, doutor? Você vai ver, Nasli. Espera só. Vamos medicá-lo. Você teve hemorragia subdural enquanto estava deitada na ferrovia? Ah, não. Isso foi depois. Eu bati a cabeça de leve enquanto estava correndo até o trem. Tá bom. De qualquer forma, vai ficar em observação por um tempo. Estima as melhoras. Você vai fazer o que eu te pedi na emergência? É. Isso é um caso pra psiquiatria. Eu sou cirurgião, então não posso ajudar. Eu sinto muito. Então, quem é que vai poder me ajudar, já que você não pode? Quem é que vai cortar essa perna que não é minha? Olha, nenhum cirurgião cortaria um órgão saudável, entende? Mas ela não está saudável. Me dá nojo. Eu juro que essa perna não é minha. Olha, doutor Demir. Meu pai tem muito dinheiro. Ninguém vai precisar saber disso. Já chega, senhorita, tá bom? Se você não cortar, eu mesma corto. Eu não vou cortar. Eu não posso cortar e ninguém vai cortar. Então, por favor, não insista mais. Eu volto logo. Eu volto logo. E aí Tchau. Tchau. Eu vou acabar enlouquecendo, Goli. Senhor Demir? A senhora é a psiquiatra, não é? Ai, graças a Deus. Lê o arquivo? Lê é um caso bem raro. Vem cá, eu vou te mostrar. Eu tô sem saber o que fazer desde cedo. Você vai ver com seus próprios olhos. E onde está a paciente? Ela... A cortina? Meu Deus, espera aqui, eu já volto. Goli, você viu a senhorita Arzu? Ela sumiu. Ai, não vá gritar de novo, eu não vi ela. Ai, meu Deus, eu tô lascado. Arzu! Senhorita Arzu! Arzu! Ah, você viu o Ali? Por que ele não atende o telefone? É o Ali. Licença, pessoal. Viram o Ali? Não, doutora. Não, doutora, não vimos. Ali! 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 Ah, eu te encontrei. Ah, eu te encontrei. Que bom. Ali, tá tudo bem? Ah, eu te chamei, mas você não ouviu. Droga. Por que tá tão nervoso, hein? Por que? Você me deixou sozinho com a paciente e agora eu tô tendo que ir atrás dela. E você? Eu tô procurando o Ali. Não sobe, por favor. Não, 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 não. Ah, Toruki, você só atrapalha. Você dá azar, cara. Maldita! Louca! Louca é sério! Tem alguma coisa errada com a senhora Ruslati. A Eso também notou. Tem um tal amigo doente, mas eu vou achar a solução. E a sua paciente? Por isso que eu tava te procurando. Ali. Ela não tá bem. Ela cuida de muita coisa. O que foi isso? Você... Senhora Aizel. Calma, por favor. Não, não faça isso. Senhora Aizel, tudo bem? Fica calma. Senhora Aizel. Silêncio, silêncio. Senhora Aizel, o que tá fazendo? Se acalma. Tudo bem. Fica calma, tudo bem. Não foi nada. Ah, chegamos. Chegamos a tempo. Eles já vão chegar. Por que não tão descendo? Senhora Aizel, calma. Senhora Aizel. Calma, olha. Ela não é a Nasli, viu? Não é a Nasli. Tá enganada. A senhora tá tendo outra crise. Olha, eu sou o doutor Elie Vefa. E essa é a Nasli. A doutora Nasli. Não, não. Se acalma, por favor. Escuta, escuta, senhora. Me ouve, por favor. Fica quieta. Você separou meu marido de mim. Mas eu... Você quer morrer nesse elevador? Não. Quer morrer? Quer? É um tumor cerebral. Por favor, para. Sai da minha frente. Por favor, por favor, tudo bem. Por favor, para. O que você quer de mim? Senhora. Por favor. Se acalma. Para. Por favor. Senhora. Senhora, por favor, para. Por favor. Senhora Aizel. O quê? O que você está dizendo? Silêncio. Por favor, calma, calma. Senhora, por favor, calma. Senhora, tranquila. Você é uma maldita. Nasli, o que está fazendo? Você é louca. Louca, Aizel. Nasli, fica quieta. Pensa que é quem para me atacar? Pensa que é quem? Era para o meu filho casar com a filha do chefe. Você entrou na cabeça dele. Acabou com a nossa vida. Não fala isso. É mentira? Cadê seus filhos agora? Hein? Cadê? Você sabe? Eu não sei. Não sabe. Seu vizinho que cuida deles. O que está fazendo? Você é uma pobre coitada, Aizel. Por que se acha diferente de mim? Eu imploro. Hã? Fica quieta. A coitada da menina tem que fazer todo o trabalho. Sabe como Aizel está agora? Hã? Hã? Não. Não sabe, porque é pior do que eu. Agora está fazendo com seus filhos o que eu fiz com você. Eu sinto muito, Zélia. Que vergonha, Aizel. A culpa é toda sua. Eu sinto muito. Que vergonha, Aizel. Devia ter vergonha. Desculpa, filha. Desculpa. Senhor Aizel. Senhor Aizel. Me desculpa. Você estava tendo um ataque. Por isso eu disse essas coisas. Mas nada disso é verdade. Tá bom? Vai operar logo. E Aizel também vai ficar bem. Vai poder cuidar dos seus filhos, tá bom? Você vai ficar bem. Vai ficar tudo bem. Calma. Tranquila. Eu vou ligar. Isso, vai. Por que não funciona? O que aconteceu? Ah, eu acho que estão presos. É sério? A minha paciente está lá, Doruki. Liga para o Aizel. Ele não vai atender. A Nasli está junto, não está? Eu não sei. Tá, eu vou ligar. Estamos presos. Calma. Ah, o Demir está ligando. Demir, a gente está preso no elevador. Eu sei, o Doruki e eu estamos esperando. Cá, faça alguma coisa. O que foi? Ué, uma paciente desmaiou. Quem? A senhorita Arzu? Ah, mas que droga. Ela é minha paciente, Nasli. Olha a perna esquerda dela, rápido. O que está acontecendo? Põe no Viva Voz. O que você fez? Pensei que assim vocês cortariam ela. Ela vai infartar. O que foi? Me fala. Ali. Ela, ela amarrou a perna com força. Isso vai provocar uma síndrome compartimental. Temos que tratar agora ou ela vai perder a perna. Demir, liga para a manutenção imediatamente. Temos que sair daqui. Não tem tempo para isso. Não dá mais tempo. Vê um jeito de trazer o equipamento aqui rápido. E tragam agora. Tá bom, eu voo. Do que você precisa? Soro, luvas, antisséptico, muita gase. Aqui tem um bisturi número 10, mas vai sangrar muito. Precisamos de muita gase. Tá bom, eu já estou indo. E eu chamo o técnico. Você pega as coisas, tá bom? Tá bom, eu trago tudo. Espera um pouco. O que está dizendo? Tenho médicos excelentes aqui. Tenho o doutor Alive Fah. Ele é incrível. Muito talentoso. Ele já está vindo. Você vai ver. Ele vai cuidar de você. Você lia romances e vinha toda emocionada me contar do jeito que está fazendo agora. Gostei muito de ouvir de novo. Posso contar de novo, só quando você melhorar. Não. Agora, você quer ouvir uma história? Claro. Tá bom. Pode contar, eu estou ouvindo. É uma história complicada. Um menino pobre se apaixona por uma menina rica. Mas o pai dela não quer que eles fiquem juntos. E obriga a filha a se casar com um diplomata. Que clichê, não é? Este é o fim da história. E sabe o que mais me entristece, Fuslati? Eu não tenho nada. Eu não tenho cartas. Nem fotos. Não tenho provas. Estivemos juntos de verdade. Você realmente me amou, Fuslati. Como eu queria ouvir isso de você uma vez. O que foi? Não! Enfermeira! Enfermeira! Não tem ninguém aí! Podem vir rápido! Já vou, estou indo. Aconteceu alguma coisa. Chama o doutor Tanju. Aconteceu alguma coisa com ele. A pressão está muito baixa. Doutor! Sangramento gástrico. Duas de glóbulos vermelhos, duas de plasma, cinco de plaquetas. Dez de pressa! Vamos levá-lo para a UTI. Vamos levá-lo para a UTI. Acélia, prepara a medicação. Levente. Levente. Levente, por favor, não se vá. Levente. Por favor, não se vá. Traga a vasopressina rápido. Levente. Temos que parar o sangramento. Senhora Fuslati, por favor. Onde está o Ali? Onde ele está? Cadê o Ali? Está certo. Como estão aí? Me dá. Tá, vamos consertar essa coisa. Está aqui. Rápido. Nasli, dá o soro. Eu vou desinfetar a perna. Isso. Vamos ser bem cuidadosos. E olha, vê se toma cuidado, tá bom? Vai ter bastante sangue. Perfeito. Está pronta? Sim. Vamos começar. Aí vai. Pressiona, pressiona. Vai. Rápido. Vai, vai. Coloca a gase. Rápido. Rápido. Toma. Me dá. Aperta, aperta mais forte. Ali. Ali. Você precisa cortar a parte da frente. Eu não consigo ver. Eu não estou vendo. O pulso dela está muito fraco. E a pressão está baixa. Tira o músculo ali. Tira ele da pele. Rápido. Rápido. O pulso está normal. A pressão dela estabilizou. Ela não vai infartar. Ela não vai infartar. Entre. Com cuidado, com cuidado. Ah, e o que aconteceu? Ela está bem? Sim. Ela está bem. Só vamos ela. Vamos, vamos. Com cuidado. Cuidado com o bisturi. Cuidado com a perna. Isso. Eu estou segurando. Cuidado. Levanta ela. Com cuidado. Toma aqui o soro. Olha. Acabamos de pôr a infusão. Cuidado com a reperfusão enquanto tratam ela. Muito obrigado, Ali. Para a sala de cirurgia. Rápido. Você vem comigo. A senhora Vuslat está te esperando com um paciente. É exatamente isso que eu queria. Senhora Isel. Ela está bem. Eu vou ficar com ela. Está bom. Está bem, senhora. Eu estou bem. Vamos ver a Zélia agora? Vamos ver sua filha? Vamos. Está bem, senhora Isel? Maca! Depresta! Traga uma maca! Uma maca! Vamos! Vamos! Depresta! Vamos! Me ajudem! Por favor! Eu procurei por ela por todo lugar. Vai, vai! Vamos! Vamos! Calma! Calma! Devagar! Pronto! As crises estão ficando frequentes. Vamos! Vamos, rápido! O Ali chegou! Ele chegou! Ele chegou! Ali! Sangramento gástrico e detivemos. Mas a saturação está em 88 e os pulmões estão piorando cada vez mais. Manobra de reabilitação pulmonar. Óxido nítrico. Nós já demos. Estamos esperando ele reagir. Manobras de recuperação pulmonar. Ventilação com pressão positiva. Pressão positiva! Nós já fizemos, mas podemos aumentar. A saturação não vai diminuir. Paralisia residual pós-operatória. Curarização. Isso pode funcionar. Ah, ótimo. Façam isso, então. Ainda temos opções, né? Ele pode sobreviver. E aí, o que acha, Chipolim? Parece que chegamos na reta final. Pois é, eu ia falar com ela, mas... Mas eu não consegui. Como eu disse pra você... Era sobre a Ezo. Mas agora ela está com um amigo aqui. Ela quer que eu examine, mas a doença é terminal. Eu também falei isso. Mas ela não quer aceitar. Não tem o que fazer, Doruki. É tarde demais. O que é que eu posso fazer? Ninguém pode fazer nada. Por mais que a gente queira. Quem é esse homem? É um parente dela? Eu acho que é um amor antigo. É um antigo amor? Fala baixo, por favor. Estou meio perdido. Não tem como fazer uma... Uma radiografia dos pulmões. Quem sabe examinando eu encontro alguma coisa. Claro. Obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí